Eu estou muito feliz de estar aqui, de a gente tendo essas crocas importantes. E me sinto muito reconhecido e representado em pessoas que estão aqui na capital, que estão no meio, que estão em bibliotecas segmentadas, que estão em bibliotecas comunitárias. A gente, por mais que tenha trabalhos específicos dentro das nossas caixinhas, a gente tem algo comum que nos une. Tem um etos comum que nos norteia. E acho que esse etos, em grande parte, tem sido construído pelo CISEB. O elemento que consegue unificar essas práticas todas, essas pessoas, esse lugar, que cria esse lugar como a gente está aqui hoje, conversando, refletindo, construindo e compartilhando. E vou pedir licença para vocês para fazer um relato a partir da minha própria experiência, na minha biblioteca. Nós estamos a 600 quilômetros aqui da capital, é bem longe, numa cidade que é extremamente conservadora, em que a gente, por exemplo, tem que repensar os nomes das atividades para que elas não sejam tiradas da programação cultural do município. É uma cidade industrial em que as pessoas trabalham em indústrias calçadistas e têm um salário que chega no mínimo porque, por legislação, tem que chegar. Mas, em muitas dessas empresas, as pessoas não são registradas, não têm uma formalidade. São empresas que telha de brasilite, teto baixo, quente... Quem já foi para São Paulo, a equipe toda aqui do CISEB, para Birigui, desculpa, conhece, que é um lugar muito quente. E é nesse território de onde eu falo, é nesse território que nós desenvolvemos as nossas práticas. Eu sou um jovem esperançoso, guetiano, romântico, e que tive a minha realidade transformada por meio da biblioteca. Eu acredito muito nesse lugar. Foi um movimento de reinvenção do próprio eu. Não tinha perspectivas muito grandes, mas a biblioteca, de alguma forma, me capturou, como a flor que floresce. Ela só floresce. E a biblioteca é esse lugar. O meu livro... Fiquei pensando ontem, quando a Bel falou, que livro você leu e que te trouxe para esse lugar. O meu foi A Hora da Estrela. E depois foi O Sofrimento do Jovem Werther. Nossa! Foi aquela coisa catártica e que eu li na biblioteca. E aquele lugar era impressionante. A nossa biblioteca é grande, é um espaço bem grande, que era uma fábrica de milho. Então, assim, era uma biblioteca que não tinha rampas de acesso. Era uma biblioteca que não tinha um lugar infantil. E eu ia, frequentava esse lugar, achava muito interessante. e comecei a fazer psicologia e tinha a possibilidade de escolher algum lugar para fazer o estágio. E aí as pessoas, indo para os lugares mais convencionais, hospitais, clínicas e tal, eu falei, vou trabalhar com cultura. O povo está pirando legal, né? E fui para esse lugar. E eu estou emocionado de estar na frente da Ariana, gente. Essa mulher com essa presença aqui na frente é difícil. Acho que os meus amigos compartilham disso. E eu tenho uma memória afetiva que me veio agora de um lugar que, quando eu entrei, comecei a fazer esse estágio na biblioteca, e na minha biblioteca, no fundo, tinha aquelas portas, umas divisórias bem grandes, sabe? E eu, enquanto leitor, ficava o que tem atrás daquilo. E as mulheres que trabalhavam lá, tinha algumas que não entendiam muito, falavam, ah, são processos técnicos. E eu, meu, o que é isso? Processos técnicos com livros? Deve ser operações, eu não sei. Deve ser incrível. E, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui para esse lugar, fui apresentado a esse lugar. Quando eu entrei naquilo, era um depósito de tudo que vocês imaginarem. Sofás, mesas, cadeiras, as mesas que usaram na Câmara Municipal, lá de 80 e não sei quanto. E muito entulho, muita coisa. E aí nós tínhamos um secretário de cultura que hoje virou estrela, que é o Giovanni, que falou que precisamos fazer alguma coisa com isso. E foi quando a gente conheceu o Siseb. Ele falou que vamos lá, conhecer, entender que história que é essa. E a gente foi. Viemos à Secretaria do Estado da Cultura, foi a nossa primeira reunião. Chegamos lá, sentamos, eu estagiário naquele lugar, um sofazão grande, de cora, da sala lá, de recepção da Griana. E daí entra, vem a Griana e a Giovanni e chama a gente para uma mesa redonda para a gente sentar ali e conversar. E aí ela começou a perguntar como que é, quantos livros tem? E a gente falando naquela ânsia, o que a gente faz com tudo isso? E aí vem o papel do Siseb, e aí vem o papel de uma política pública de cultura estruturada. porque ela começou a nos nortear. Desde os livros bumerangues, que vão e voltam, que a gente não sabia o que fazer, desde a política de reestruturação de acervo, a gente tinha mais de 60 mil livros na biblioteca, todos bagunçados, as pessoas não sabiam procurar os livros, as pessoas que trabalhavam lá. E eu tive muita sorte da minha bibliotecária não estar aqui hoje, ela não pôde vir, de vir comigo e fazer um trabalho incrível, da gente caminhar junto e começar a mobilizar pessoas. Começamos a tirar os livros que estavam muito repetidos, e aí vem a política pública, vem os referenciais, os periódicos que o Siseb traz para a gente, a gente vai entendendo como fazer isso, o que a gente preserva, qual é o lugar da preservação, o que tem que estar nas nossas estantes, qual é a roupagem da nossa biblioteca, como ela se apresenta para as pessoas. E aí, a partir disso, a gente começou uma grande mobilização, que foi lindo, foi coisa de filme. Saíram 16 caminhões de lixo da biblioteca, 16 caminhões. Gente, é muita coisa. A gente conseguiu reorganizar todos os livros nas estantes. A gente fez um trabalho de engajar e de criar projetos para as crianças naquele espaço que antes era aquele depositão. Criamos um espaço lúdico que a Sueli, que nos orientou no curso no EAD. Foi o primeiro EAD de ação cultural em bibliotecas. Como fruto desse projeto, a gente entendeu como mobilizar essa rede, o trabalho do advocacy, de ir lá, de cobrar os nossos dirigentes. E aqui eu trago a nossa responsabilidade enquanto agentes culturais, interagentes. É isso? Enquanto interagentes, porque os vereadores, o prefeito, enfim, todas essas pessoas, os secretários, não entendem o porquê da cultura para além do evento de amarrar bandeira na praça. Eles não sabem que lugar é esse. Eles não sabem que a biblioteca não é mais só um depósito de livro. A gente precisa de gente. E de gente, sobretudo, que goste de gente. De gente que faça a diferença naquele outro que está ali. De um jovem que chega totalmente perdido pela primeira vez na biblioteca e pergunta o que eu vou ler. Você tem que ter a sensibilidade para indicar o que ele vai ler. Talvez um Percy Jackson, um Harry Potter, enfim. Entende? É desse lugar. E a responsabilidade é nossa de conseguir transmitir para esses gestores qual é o nosso papel. E como a gente faz isso? Mostrando resultados. E aí nós temos os indicadores que também a gente teve várias capacitações por meio do CISEB, da SP Leituras, que nos instrumentalizou para isso. De fazer... Pegar esse pacote de serviços que muitas das vezes está em sentar com alguém e só ouvir e só conversar um pouquinho e como a gente consegue mostrar o resultado disso. Das crianças que estão indo, entendendo as práticas que a gente está fazendo e que volta e traz uma família. Da pessoa que vai lá, usa o fone e depois traz novamente a sua filha. E é desse espaço que a gente vai produzindo, dando esses novos sentidos, ressignificando as nossas práticas, conseguindo compartilhar com esses gestores e políticos a importância desse trabalho. Por vezes a gente tem que levar alguém, por vezes a gente tem que documentar a nossa conversa com alguém. E esse é um caso bem interessante de outro projeto nosso, que nós tivemos bastante influência de algumas capacitações que nós fizemos também, que foi o Bibliopop. Foi um projeto incrível na nossa biblioteca, em que nós mobilizamos uma universidade, que era a que eu estudava, de psicologia, mobilizamos o Centro Pop, social, e o museu, que aí entra, olha, segmentadinho aqui, olha lá. Aí veio um MIS com a gente, apoiando, para a gente conseguir construir esse projeto. E, quando a gente começou esse projeto, foi um momento incrível. Imaginem, a biblioteca higienizada, tudo limpinho e tal. E aí entra eu, um jovem estagiário, com mais umas 30 pessoas em situação de rua. E aí com um colchão nas costas, mochilão, enfim, as roupas, não eram do padrão estético das pessoas que estavam ali. E as tias olhando daquele jeito, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Guarda as coisas! E esse projeto foi lindo, deu um resultado incrível. E uma das pessoas que passavam por esse projeto, que era o Yugo, uma pessoa incrível, começou a conversar com a gente, mas de um jeito um pouco diferente. Ele foi, se vinculou com a biblioteca, por meio do Bibliopop, porque o que a gente fazia, em essência, era falar para eles, esse lugar é seu, você pode vir para cá. Você pode entrar, você pode usar o computador, você pode assistir um filme, pode até deitar no puff. Nossa, posso deitar no puff? Pode, pode deitar no puff. É seu também o serviço. E aí, a partir dessas experiências, a gente conheceu o senhor Yugo, formado na Universidade de Tóquio, fala cinco línguas, com herança altíssima aqui em São Paulo. Ele simplesmente abriu mão desse lugar que a gente vive, que é dito normal, e decidiu trilhar o caminho dele, e decidiu conhecer o território por ele próprio e do modo dele. E qual era o nosso lugar diante dessa história? Vamos instrumentalizar para o mercado de trabalho? É isso? Não, não é? A gente dava continência, a gente deu um lugar. E foi incrível, porque toda vez que ele ganhava alguma coisa, na verdade, ele fazia poesias, enfim, ele fazia qualquer coisa, e as pessoas gratificavam ele com algo em troca, porque ele também não se reconhecia com os serviços de abrigo e tal. Ele dizia, não, eu não quero esse lugar, que a gente tenta acionar a rede toda para articular. E aí ele trazia para a gente, mas, Yugo, você não precisa jantar? Não, mas o que eu preciso é isso, eu preciso almoçar. Eu não preciso demais, é almoço, esse é para vocês. E é esse lugar, é esse o lugar da troca. E, caminhando um pouquinho, eu acho que a gente pode... Vai ter tempo depois de a gente trocar? Ou já está muito em cima? Acho que tem um pouquinho de trás. De ter um pouquinho? Sim. Então, está. Só um minuto. E hoje, eu já estou em outra situação, trabalhei na biblioteca, até no ano passado, em específico, cuidando dos projetos e programas. Um dos territórios que nós caminhamos e das referências que nós tivemos, que foi bem importante, foi com relação à construção de projetos. A gente construiu o Festival Literário de Birigui, e aí veio a Espeleituras, e se zebe de novo. No primeiro festival que nós tivemos, nós já conseguimos trazer os escritores premiados, o Prêmio São Paulo de Literatura. E, a partir disso, a gente conseguiu ir engajando mais pessoas para esse festival. E hoje é um dos maiores da nossa região. A gente tem experiências incríveis com ele. E a nossa intenção é compartilhar com as pessoas. Então, hoje, na biblioteca, nós temos programas de gestão e produção cultural para ensinar as pessoas a fazerem os seus projetos, a buscarem os seus recursos. E daí a gente traz os meninos do Islã para caminhar com a gente. A gente tem um projeto muito lindo que se chama Festa de Rua, que, mensalmente, eles conseguem sintetizar tudo o que tem ali nas práticas urbanas e trazer para cá, para a biblioteca, para o lugar da biblioteca, que é um lugar plural em que todos dialogam. E, para tentar mensurar esse lugar do Siseb, como ele está passando por esse etos nas nossas práticas, eu gostaria de compartilhar a experiência que a gente teve esses dias, que a Renata se sensibilizou com uma causa de uma biblioteca de Guararapes, uma cidade próxima à nossa. e ela começou a guardar livros infantis, porque eles não tinham livros infantis, e compartilhou com eles os livros que poderiam ficar lá com ela, se conectam com a história do Hugo. Que interessante! O potencial da nossa rede está nesse lugar. O potencial da nossa rede está quando a Janaína começa a trilhar caminhos e trazer referências para a gente, compartilhando e dando toques para a gente, trabalhe com essa pauta, chame esse público, leve um Ferrez para conversar com o seu público. Nossa, mas será que a galera vem? Vem de longe para ver. Está também no lugar da Tia G, que conta o conto da menina que vendia fósforos e que vai acendendo cada palitinho naquele frio e nutrindo seus sonhos, que é o que a gente vai fazendo diariamente, até que o último palitinho se acaba e ela vira estrela e encontra a sua avó. Eu acho que é esse o lugar que a gente fala, é esse o lugar do CISEB, e é esse o lugar das políticas públicas de cultura que a gente trabalha. É o lugar da sensibilidade, é o lugar da criação, e é o lugar do compartilhamento. e que implica em a gente integrar as pessoas. E aqui eu já volto de modo mais prático. Eu não segui nada do roteiro, não falei nada de indicadores, mas acho que a gente tem outros momentos para isso. Mas acho que a gente tem conseguido fazer muita coisa por meio do nosso sistema, porque somos nós. e os desafios que estão mais no aspecto da governança, e eu me conecto muito contigo nessa perspectiva, acho que a gente tem a possibilidade de ir superando eles agora, com esse grupo de trabalho do CISEB, onde as pessoas que estão em cada território vão poder fazer parte desse lugar, vão poder falar de si, vão poder propor novas estratégias. talvez as questões dos editais de modernização que a gente precisa tanto. A minha biblioteca não está mil maravilhas. A gente passou, quando houve a troca de gestão, a intenção era acabar com a biblioteca, enfiar em qualquer lugar para virar um grande depósito. E foi complexo, está sendo complexo. Aí colocaram um museu, enfim, tudo isso que a gente vai passando por isso. Mas aí a gente entende qual é o nosso lugar. Será que, por não ter um ar-condicionado, uma climatização ali, eu não vou poder receber uma Fernanda Young para falar com o seu público? Será que eu não vou conseguir receber o Inácio de Loyola Brandão bem para que ele tenha as crocas importantes com quem está vindo para a nossa biblioteca? Será que o nosso espaço está tão feinho, tão capenga, que não dá para a gente fazer coisas bonitas? Eu acho que não. Porque, se a gente fala que a gente está no modelo em que a gente pensa nas pessoas e não simplesmente no acervo enquanto depósito, está em outro lugar. E, para isso, a gente precisa olhar para a gente e entender o que movimenta, o que leva. Porque acho que, quando me vinculei com esse sistema, com essas práticas e com esse lugar, eu não estava mais em busca de um trabalho, eu estava em busca de uma causa. E esse lugar traz essa prática para a gente conseguir dar sequência nessa causa. Eu acho que é isso. Obrigado.